O que é o Gênesis? O Gênesis O Gênesis Eu fui atrás morando Agradecer a Deus por aquele momento E foi Quando abriu a cortina E começou a copiar Entrar A música Quando aquela galera toda Estou pensando Eu tomei Uma emoção que eu não sei nem como explicar Não sabia se eu chorava Não sabia se eu Engasgou Carinho das pessoas Cantando Gritando Caramba Foi um show mais marcante E vai ficar Assim Até todos os shows Marcaram As duas gravações Há produtores que são Meio chatinhos A gente falando também Chegou um pouco de gente Agora tá cheio Ih, tá vazio Não é horrível? Será que ela é assim? Você já avisa? Ela não falou nada Tipo assim Ela morreu na cara Eu não sabia nem Ela não falou nada Ela só Me deu força assim Fala Essa vida tudo só depende de você Então para rapazê Tem que acreditar Qual a emoção desse primeiro DVD Com essa gente toda aí Participando É uma emoção muito grande A minha vida começou assim Desde quando gravamos A minha vida começou a dar uma Certa Que foi Fã de carteirinha do mundo E do hora pra outra Eu tava vendo Dividindo Dividindo um pau Um dia que você tava ali vendo O cara cantando Um filme Um dia que você tava com o tropeiro Então eu falei Poxa, a vida tá boa Tá boa Dali A gente A Midiano teve essa ideia Quando sofreu um acidente Não sabendo o que ia ser A minha carreira Você tem que parar de contar Porque Vixe assim Isso é problema A Midiano teve a ideia De a gente fazer um DVD Com linda Ao vivo Mostrar que um fã Que A Midiano A Midiano Que tá aí coitando A Midiano Ela teve essa ideia No início No início Eu fiquei meio assim Fiquei meio assim No início Eu fiquei meio assim Poxa Será que isso vai dar certo Fã que vai E tal Mas como as minhas músicas são As músicas E tal Tava como assim Eu fico Mostrar que um fã Uma banda atrás Músicos Acompanhando E Vamos fazer isso tal Falei Um quarto Se liga no meu olhar Tá Pra quem tá apaixonado Né Marcinho Meu olhar 45 Tchau 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 Tchau